Falar aqui de um tema que pode acontecer nos nossos serviços, que é o retrabalho. Esta unidade aqui do laboratório foi feito procedimento de brasagem, solda, bem na válvula rotoluc, por alguns alunos que eu estava fazendo treinamento. E nesse serviço não ficou perfeito. O que aconteceu? Surgiu um micro vazamento bem na válvula. Eu vou mostrar agora como é que ficou o vazamento e mostrar qual procedimento a ser realizado quando você encontra um problema como esse. Um vazamento em um equipamento de refrigeração e principalmente em pontos que já foram brasados, que já foi soldado. Qual é a melhor solução para poder sanar um problema como esse? Vamos dar uma olhada. Esta aqui é a válvula rotoluc de descarga do compressor. E vejam que tem um micro vazamento ali embaixo. Vou agora colocar um pouquinho mais de detergente para ver se ele aparece com mais nitidez. Mas vejam que está cheio de bolha de sabão ali. Vou colocar mais um pouquinho de detergente. Mostrar. Eu gosto de fazer este teste aqui com detergente puro. Ali, olha só. Vou iluminar para poder mostrar com mais clareza. Pronto. Vejam que o vazamento está bem nítido. E eu consegui perceber este vazamento pela mancha de óleo. Agora eu vou passar as dicas para você fazer um retrabalho, fazer um reparo em um micro vazamento como esse, em um ponto que já foi soldado, que já foi brasado. Como você viu, um micro vazamento que pode originar um problema tremendo. Agora vamos às dicas para você fazer uma rebrasagem em um local como esse. Neste local, como é uma abrasagem, uma solda entre uma peça que é metal, cobreado e cobre, foi utilizado a vareta de solda da Harris com 5%. A solda Silphoscoper 5%. A primeira dica é sempre utilizar uma liga de adição, no caso uma vareta de solda, com qualidade superior que já foi soldado. Neste caso, como foi feito com a Silphoscoper 5%, agora no reparo eu vou utilizar a Silphoscoper com 15% de prata. Isso aí vai me facilitar ter um sucesso maior nessa brasagem, utilizando uma liga de adição com qualidade superior. Em muitos casos, você vai ver que essa abrasagem vai ser realizada com a Foscoper tradicional, que não é indicada quando se faz a abrasagem entre um metal cobreado e o cobre. Neste caso, principalmente, porque aqui é a linha de descarga, onde está sujeito a mudança de temperatura brusca, descarga, alta temperatura, depois esfria, e também está próximo ao compressor, um ponto que está sujeito a muita vibração. Se você usa a Foscoper tradicional, ela vai trincar, vai ocasionar pequenas trincas e vai originar isso aqui, vazamento. Neste caso, foi utilizada a solda Silphoscoper com 5% de prata. E para fazer o reparo, eu vou utilizar a Silphoscoper com 15% de prata, isso vai me garantir aí um sucesso nessa nova brasagem. Agora, outra dica importante é você preparar bem o local. Como você viu, o ponto do vazamento, além de vazar fluido refrigerante, vaza também o quê? Óleo. E este local está contaminado. Para poder fazer uma preparação adequada, você deve, primeiro, retirar o fluido refrigerante. Quando eu for fazer a brasagem, vai estar desconectado do compressor. E eu farei uma limpeza no local. A limpeza não é realizada pela pasta Fluxo, tá? Vou falar dela depois. A limpeza é realizada por algum tipo de solvente. Utilize algum solvente para poder retirar vestígios de óleo de contaminante. No caso, vou utilizar um pouco de Arrepair, que é um solvente, para poder retirar esse óleo, esses contaminantes que podem ter ali no ponto de brasagem e não atrapalhar esta solvente. Depois, vou passar o quê? Uma esponja para poder limpar melhor a área, tirar algum outro tipo de sujeira. Uma esponja é o suficiente. E na hora de fazer a brasagem, a dica é, utilize um pouquinho de fluxo no local que vai ser brasado, para você, basta um pouco, não precisa lambuzar completamente a área, basta um pouco de fluxo na ponta da vareta para você depositar no local que for soldado, enquanto você estiver aquecendo. Dessa forma, você vai garantir que retire aquela oxidação que já foi ocasionada na brasagem anterior. Então, para poder ter um sucesso, um pouquinho de fluxo na vareta. Se a sua pasta de fluxo estiver já endurecida, para poder amolecer, basta colocar um pouquinho de água e fazer bem a mistura, a homogenização. Então, misture bem e depois pode fazer o seu processo. Tá bom? Então, espero que essas dicas tenham sido úteis aí para vocês no reparo de vazamentos como esse, em locais que já foram soldados. Se já foi soldado, por exemplo, com a Foscoper tradicional, você pode utilizar a Harris Silfoscoper 5% de prata. Neste caso, como foi feito com 5%, eu vou utilizar a 15% e assim por diante. Tá bom? Espero que essa dica tenha sido útil. Um abraço e até o próximo.